Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje trazendo mais um react maravilhoso neste canal e o react dessa semana é um react maravilhoso porque eu irei reagir ao bambino de ouro, irei reagir ao menino maravilha Luca Doltit esse moleque que não tem jeito, ganhou meu coração e ele ganhou meu coração não quando ele chegou na NBA mas desde que ele estava ali na Euroliga jogando pelo Real Madrid então, para relembrar os momentos, relembrar na verdade o momento onde este menino ganhou meu coração que foi ali na Euroliga de 2018, 2017, 2018, eu irei reagir aqui ao Luquita jogando pelo Real Madrid número 7, não tem jeito, usar 7 no Real Madrid é garantia de sucesso, quem usou sempre fez sucesso Raul, Cristiano Ronaldo e Luca Doltit, não tem jeito, um dos maiores sets da história do Real Madrid não tem discussão, então, bora aqui reagir ao Luca Doltit no Real Madrid jogando na Euroliga onde inclusive Luca foi um dos MVPs mais jovens da história da Euroliga se eu não me engano ele foi MVP com 18 para 19 anos 18 para 19 anos ele foi MVP da Euroliga ele, nesse ponto, ele já era campeão do Eurobasket pela Eslovênia jogando ao lado do Goran Draghi então, vamos reagir a este fenômeno mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos que ajuda muito o meu trabalho aproveita também para deixar aqui nos comentários sugestões de react você quer que eu reaja ao que? já vi gente pedindo para reagir ao Lebron e ao Kari nas finais de 2016 o que você quer que eu reaja? comenta aqui que eu vou dar uma olhada porque se tem uma coisa que eu gosto é de atender os seus pedidos então, comente aqui alguma sugestão de react então, sem mais enrolação, vamos começar aqui a reagir ao Bambino de Ouro o Luca Doltit jogando pelo Real Madrid vamos lá ó, chamou uuuh ai ai canalha 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 uuuh nossa ai olha isso, cara olha isso, cara que que é isso coisa linda clutch 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 Luca clutch Luca ai 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 nossa senhora toma não desculpa Luca cometeu um assassinato aqui Luca, Luca, Luca cometeu um assassinato aqui olha isso ai nossa camisa 13 nossa camisa 13 nossa tadinho dele tadinho dele tadinho dele nossa clutch demais olha esse release coisa mais linda do mundo ó chamou 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 contra o Barcelona, tá contra o Barcelona é o clássico ai ai nossa senhora nossa senhora ai canalha canalha nossa senhora nossa gente do céu que isso Luca que isso Luca que isso cara que sacanagem tadinho e tinha gente que falava que esse moleque não tava pronto pra ir pra NBA hein meu Deus do céu olha isso olha 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 que crápula ainda dá uma zoadinha ó mano a mano hein contra o Panath Naicos e foi pra dentro oh quem disse quem disse quem disse que ele não era atlético quem disse que ele não era atlético que que é isso Luquita nossa linda demais hein de vez em quando ele puxa uma dessa na NBA né de vez em quando ele puxa uma dessa não acontece muito mas ele puxa uma dessa as vezes olha isso nossa 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 coisa linda e contra o Barcelona de novo olha o sorriso do safado olha o sorriso desse moleque sapeca que isso hein é o clássico tá é o clássico que isso cara olha a coisa mais linda de suar treinador fica maluco não tem jeito se ele te olha assim não tem jeito vou te falar hein se ele dá esse sorrisinho pra sua namorada meu parceiro tu fica solteiro na hora na hora tem jeito olha esse menino colírio da capricho total hein colírio da capricho total coisa mais linda coisa mais linda e bloco quem disse que não defende quem disse que não defende hoje em dia eu acho que ele não vai dar uma dessa mas ele já defendia defendia hoje em dia não tanto pô bloco foi lindo esse bloco foi lindo esse bloco foi maravilhoso que isso e chamou e opa que que vai nossa que isso que isso tá de binóculos nossa que isso Lukita cara como que ele enxergou essa janela de passe como que ele não cara na boa como como que ele enxergou essa janela não quero o lance inteiro olha isso cara marcação dupla ele me enxerga essa janela de passe é gênio é gênio né velho esse moleque era nossa cara como alguém teve a audácia de pular esse moleque no draft é isso que eu me pergunto todos os dias nossa senhora cara que passe é esse velho que passe é esse velho nossa olha essa janela velho essa coisa de gênio essa coisa de gênio que isso que isso é loucura né velho pensar que esse moleque fazia isso com 18 19 anos 17 é muito doido né e como é assim isso só mostra que a adaptação do Luka pro jogo da NBA foi extremamente tranquila né porque no primeiro ano dele na liga né inclusive acho que é um react até interessante trazer né o primeiro ano do Luka na NBA ele fazia essas mesmas coisas cara ele fez tudo isso né uma maturidade uma tranquilidade sabe nossa cara a adaptação dele na NBA foi foi uma das adaptações mais rápidas que eu já vi de um novato e a gente tá falando de um europeu de um europeu o que torna ainda mais difícil a adaptação e mesmo assim ele se adaptou com uma tranquilidade tremenda eu acho que que essa adaptação rápida do Luka pro jogo da NBA teve como um dos grandes motivos um dos grandes motivos que fez ele ter essa adaptação rápida foi o fato dele jogar num basquete de alto nível de alto nível competitivo desde sempre né diferente da maioria dos jogadores americanos que tão ali no high school depois vão pro basquete universitário o Luka cara desde cedo desde moleque ele tá jogando com os cobras ele tá jogando com os picas como eu disse a Euroliga é a segunda liga de basquete mais forte do planeta e o Luka jogou lá desde os 16 17 anos né velho sempre em altíssimo nível acho que isso fez muita diferença porque querendo ou não o high school e o college ah velho não tem nem sombra da mesma não chega nem perto da mesma competitividade que o Euroliga tem do que o Eurobasket tem então acho que isso fez muita diferença pro Luka ter essa adaptação extremamente rápida na NBA e é muito doido né ver que tudo que ele fazia na Euroliga com 18 19 anos ele fez também na NBA e faz até hoje esse moleque é um fenômeno é um dos meus jogadores favoritos hoje na NBA mesmo antes de ter o canal eu já acompanhava o Luka eu acompanhei muito essa temporada dele no Real Madrid porque eu via muita gente falando que ele ia ser o novo fenômeno e tudo eu fui ver e me encantei pelo basquete desse moleque e como é bom ver esse cara destruindo destruindo na NBA e tomara que o Dallas dê pra ele a chance de ser campeão né tomara tomara mas dando ou não essa chance o fato é que o Luka joga demais e o futuro da NBA tem né tem o nome de Luka Dante esse moleque pra mim é o futuro da liga vai ser o futuro MVP da liga em algum momento ele vai ganhar o MVP e vou te falar quando ganhar o primeiro vai ser o efeito yoke tá vai embalar dois três seguidos aí não duvido disso não duvido disso pois bem o que você achou do react você acompanhou o Luka na época de Real Madrid você teve oportunidade de assistir ele jogando por lá ou você só conheceu o mesmo o Luka quando ele chegou na NBA comenta aqui que eu quero saber se gostou do vídeo deixa o like se inscreve compartilhe mande para os seus amigos dá uma olhada no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e com período de teste gratuito então você que ainda não tem o League Pass e quer ter teste de graça usando esse link e é isso tamo junto grande abraço e a gente se vê no decorrer do dia no decorrer da semana com muito conteúdo tchau tchau turma